Olá, seja muito bem-vindo ao canal, trazendo para você que está aí assistindo a seu vídeo-aula hoje um arquivo que está compactado com WinRAR, tá certo? E esse arquivo, ele está corrompido, tá certo? Aqui em propriedade a gente pode ver que é um arquivo no formato RAR e esse arquivo, pessoal, ele está com CRC corrompido, tá certo? E na vídeo-aula de hoje a gente vai estar vendo como a gente faz para poder estar fazendo a extração dos arquivos contidos dentro desse arquivo em RAR que está corrompido e tudo isso sem nenhum erro, tá certo? Veja que eu abri aqui o arquivo que está corrompido, dentro desse arquivo contém mais dois arquivos que está compactado e hoje eu vou estar passando alguns procedimentos para você estar fazendo a extração e também algumas formas que você pode estar fazendo para poder estar resolvendo também, tá certo? E só assim fazer a extração de forma correta, simples e talvez não precisar excluir o seu arquivo que você baixou aí da internet ou que você guardou e depois de um tempo precisou, né? Para poder estar acessando, tá certo? Muitas das vezes o pessoal acaba excluindo os arquivos, né? E baixando novamente da internet e às vezes até perdendo por completo, tá certo? Pessoal, desde já pedi ajuda aí você que está assistindo, para estar se inscrevendo no canal, deixando aí o seu like se eu gostei, se eu ajudei você de alguma forma, então não se esqueça, tá bom? Se inscreve no canal porque você se inscrevendo no canal você vai estar me ajudando, tá certo? Então é isso aí pessoal, vamos lá. De início pessoal, eu vou estar abrindo o arquivo aqui e vou fazer a extração desse arquivo para você ver que realmente ele está com um problema de CRC o arquivo se torna inutilizável na maioria das vezes por conta desse corrompimento, tá bom? Vou aqui escolher a área de trabalho, né? E vou fazer a extração, apertando aqui em OK Vamos aguardar, é um arquivo um pouco grande, né? Mas não tão grande, é aproximadamente aí de 460 MB E veja pessoal, que na tentativa de fazer a extração, ele já encontrou aqui um erro, né? Aqui ó, o CRC está corrompido, tá certo? Aqui ó, o finalzinho aqui ele diz, né? CRC, o erro de CRC, total de erro, aqui um Vamos fechar E quando a gente tem esse erro pessoal, aqui ó, onde ele fez aqui a extração Veja que a gente tem os dois arquivos dentro de uma pasta, tá certo? Quando a gente fez a extração, ele deu apenas um erro Se você abrir a pasta aqui, ó, veja que o queijo contendo aqui dentro Ele foi extraído, então o problema vai estar apenas nesse arquivo executável, tá bom? Ele está com o CRC corrompido Então vamos ver aqui como a gente vai fazer para poder estar resolvendo Primeira forma pessoal, de estar resolvendo esse arquivo é simples Você abre o arquivo, você vem em ferramentas E vem aqui ó, recuperar arquivo Notando que o arquivo já é um formato RAR Então você vai tratar o arquivo corrompido como RAR Se por acaso o arquivo corrompido fosse um formato ZIP Então você iria tratar ele como formato ZIP Agora se o arquivo não for RAR nem ZIP Ou um arquivo CAB, um arquivo 7ZIP Ou outra extensão pessoal Então aí você teria que procurar uma outra solução, tá certo? Um outro software que faça esse reparo Porque essa videoaula é focada apenas no arquivo RAR ou ZIP, tá bom? Então você iria deixar aqui tratar como o arquivo corrompido como RAR E apenas colocar OK Aqui eu escolheria a pasta que eu queria No caso eu vou deixar aqui no desktop E vou apenas colocar OK Você aguarda, ele vai fazer uma reconstrução Ele vai aqui encontrar o arquivo O resiste de recuperação não encontrado Porque eu vou estar passando aí o que é isso mais na frente Ele tentou fazer uma reconstrução E concluiu, tá certo? Deu 100%, você fecha E fecha Ele vai criar aqui pessoal Um novo arquivo Com o nome REBOOT E o nome do arquivo original, tá certo? Feito isso Na maioria das vezes dá certo pessoal Agora que tem um problema Vamos ver aqui Se deu certo ou não Tá bom? Então a gente vai abrir ele Ele abre normalmente Você coloca para extrair Escolhe o local e dá OK Só aguardar Veja que ainda está o erro pessoal Ainda contém esse erro Vou estar fechando Vou excluir esse E aqui essa pasta foi a que ele extraiu Vamos ver aqui Veja que só tem o queijo também O porquê pessoal Que isso ocorre Porque não deu certo Porque veja que lá Quando você fez aqui A reconstrução A recuperação do arquivo aqui Nessa opção Que tratou como um RAR Ele vai tentar aqui fazer a reconstrução Veja que aqui Em registro de recuperação Não foi encontrado Tá certo? Não foi reencontrado Aqui o resisto de recuperação Né? Por quê? Porque quando a pessoa Fez a compreensão desse arquivo Ele não marcou a opção Tá certo? Para poder guardar um resisto de recuperação Como é que faz isso? Então vou estar mostrando para você Aqui na prática Como você vai fazer Tá certo? Se você clica aqui Com o botão direito Nesse arquivo Em propriedade Né? E aqui ó Arquivo Veja que tem algumas informações Né? Aqui ó Comentário Tá ausente Criptografia Que é senha Também tá ausente E bloqueio de arquivo Para não fazer alteração Tá ausente E o resisto de recuperação Tá ausente Pessoal Então mesmo com esse procedimento Que eu acabei de passar Você não vai ser capaz De fazer um reparo Tá certo? Aí como é que você vai fazer? Né? Eu sempre aconselho Pessoal O pessoal Quando tá compactando Algum arquivo No formato RAR É você marcar Essas opções Vamos lá Você clica com o botão direito Adicionar para o arquivo É se você quiser colocar Uma senha Você define a senha Tá certo? E coloca aqui ó Codificar nomes E colocar a senha Se você não quer colocar a senha Não tem problema Mas pelo menos Você marca a opção Bloquear arquivo Né? Pra evitar danos Né? Ou então Até mesmo vírus E também colocar uma senha Né? Porque aí evita do vírus Tá danificando o arquivo Que você tá comprimindo Né? Tem mais chance Você vai marcar Adicionar o resiste De recuperação Que é o principal Né? O mais importante E você vai criar um arquivo sólido Tá bom? Então você marca Essas três opções E dá ok Tá certo? Aqui ó Veja que A gente fez aqui A compreensão Foi comprimido Vou tá excluindo Essa parte aqui Pra não atrapalhar A gente fez aqui Uma compreensão Se você clicar aqui Pessoal Com botão em propriedade Aqui botão direito Agora a gente vindo em arquivo Veja Que aqui ó Bloqueio do arquivo Tá presente Tá certo? O O resiste de recuperação Aqui ó Tem um resiste Com esse tamanho Você pode tá aumentando Também esse tamanho Quando você marca Aquela opção Tá certo? Então Aqui tem tudo Pra dar certo Quando você for fazer Aí uma recuperação Do arquivo Tá bom? Aqui ó Se você abrir Esse arquivo Veja que aqui ó Você só tem a opção De extrair Pessoal Você não pode acrescentar Mais nada Nesse arquivo Porque aqui ó Se eu for arrastar Aqui um arquivo Pra poder tá acrescentando Olha Veja que vai dar erro Ele tá bloqueado Então É Tá seguro Se você vir aqui agora Em recuperar arquivo E tratar ele No formato que ele tá Que é o formato RAR Né? E você dá um ok Então veja Que aqui ó Resiste de recuperação Encontrado Tá certo? Ele vai fazer a reconstrução Desse arquivo Então você vai ter mais chance De tá recuperando Esse arquivo Tá certo? Aqui ó Então você vai ter mais chance Tá certo? Aí Você vai conseguir Tá recuperando O seu arquivo E tá reutilizando ele Normalmente Tá bom? Vamos lá pessoal Pra outra forma Ah mas rapaz Eu não sabia Que tinha que fazer Esse procedimento E acabei não fazendo Né? Aqui ó O original Veja que ele tem a opção De adicionar Ou seja Eu posso adicionar Outro arquivo Pra dentro dele Né? Ele não tá bloqueado É Dando continuidade Ah Eu quando fiz a compactação Desse arquivo Antes dele corromper Eu não sabia Que era dessa forma E agora? O que é que eu faço? Será que eu vou perder? Não pessoal Tenha calma Pode ser que usando Outro software Você também consiga Né? Fazer A recuperação Desse arquivo Então pessoal É Pra gente Poder tá É Fazendo aqui Agora a recuperação Desses arquivos E tentar fazer A extração De forma correta Sem perder o arquivo A gente vai tá Utilizando É Um programa Chamado 7Z Tá certo? Ou 7Zip Também É Eu não sei Se na verdade É 7Z Que aqui tá 7Z Ou 7Zip Tá certo? Mas eu acho Que as duas formas Tá correta E lembrando É Que tem Tem alguns soft Também que consegue Fazer Tá certo? Mas a chance De você recuperar Esse arquivo Sem ter Um registro De recuperação É Mais complicado Tá certo? Então Aconselho você Tá adicionando O registro De recuperação Quando você Fizer A compactação Desse arquivo Tá bom? Pessoal Mais uma vez Pedir pra você Tá se inscrevendo No canal Deixando aí O seu like O seu gostei Se eu tô ajudando Você de alguma forma Não se esqueça De contribuir Se inscrevendo No canal Tá bom? Então vamos lá Eu tenho aqui O 7Z Né? O 7Zip Ele é um programa Também Que reconhece Arquivos compactados No formato Em vários formatos Na verdade E aqui eu tenho Uma versão portátil Né? Uma versão que eu não Preciso instalar Na minha máquina Pra poder estar Utilizando Tá certo? Em outras Videoaulas Eu vou estar Mostrando pra vocês Também como criar Esses programas Portáteis Tá certo? Pode ser que não Dê certo Pra todos os programas Né? Digamos assim Programas grandes Mas que na maioria Dos programas É... Dá certo E é prático Né? Você fazer Esse procedimento Tá bom? Mas pra não fugir Do foco Então vamos dar Continuidade Daqui a videoaula Aqui Você vai fazer o seguinte Você vai pegar O arquivo Que você tem Aí corrompido E você vai Arrastar Tá certo? Pra o Executável 7ZFM Tá certo? Aqui eu vejo Que tem dois Arquivos Executáveis Executáveis Né? Tem o 7ZG E o FM Então você arrasta Pra o FM Tá bom? Feito isso Pessoal É... Agora você vai Colocar Extrair Você vai Escolher o local No meu caso Aqui tá na área Trabalho Né? Você Deixa na área Trabalho Ou então Escolhe um outro Local E apenas Dá ok E vai Aguardar Tá bom? Aqui ó Veja que Criou aqui a parte Na área Trabalho Ó Vamos aguardar E veja Que o CRC Falhou Né? Ele deu O erro Né? De CRC E Finalizou Tá certo? Mas aqui apareceu Aqui ó Erros 1 Né? Taxa de compreensão 99% E você coloca Fechar Vamos agora Pegar A pasta Que foi Criada Aqui ó Né? A pasta que foi criada Com os arquivos E pelo tamanho Você já vê Que o arquivo Está presente Aqui ó Tá vendo? Veja que ele conseguiu Fazer a extração Do arquivo Mesmo Com o erro De CRC Ou seja Não foi preciso Né? A gente excluir E baixar Da internet Novamente A gente conseguiu Fazer a extração Com sucesso Tá bom? Então é isso aí pessoal Chegamos ao final Da videoaula Né? Você viu aí Algumas técnicas Né? Algumas formas De estar preservando Um arquivo Quando ele é compactado E A gente viu Que temos que adicionar Um resisto De recuperação Por segurança Bloquear o arquivo Né? E criar um arquivo Sólido Tá certo? E também a gente Aprendemos Né? A utilizar o setzip Para poder estar fazendo A extração De um arquivo Que esteja corrompido Né? O CRC Tá bom? Então é isso aí Finalizamos aqui Mais uma videoaula Muito obrigado Pela sua atenção Por ter também Visitado o canal E estar assistindo Essa videoaula Tá bom? Então é isso aí Meu muito obrigado E até a próxima Tchau